Olá, olá, bom dia. Bem-vindos a mais um vlog. Hoje está no voeiro. Este enquadramento espetacular. Vamos ver. Vou dar uma exposição de 100 ISO F11 em um segundo. Este lugar é lindo. Espetacular mesmo, espetacular. Então com o nevoeiro, com os laranjas, laranjas verdes, amareles. Que bonito. Vamos ver. 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 Impressionante. É o modo como o nevoeiro levanta. Quase instantaneamente. Cai uma carga de água. Tive-me a brigar. E agora está... A atmosfera está limpa. Se bem que a qualquer momento pode chover outra vez. Isto é... É fantástico. Isto. Estes bosques densos. Estes bosques densos que há aqui. Estou aqui num caminho. Mas se eu entrar aqui num bosque isto de repente fica escuro. Parece que é de noite. Vamos ver. Aqui... É fantástico isto! Vamos sair do bosque Estou em frente a um carvalho Um dos carvalhos mais espetaculares que eu nunca consegui fotografar Porque está no meio de outras tantas coisas Eu não sei quantos anos é que poderá ter um carvalho destes Provavelmente centenas de anos Vejam só Vejam só o tamanho Vejam só o tamanho deste tronco E a altura A altura dele É a altura do terreno Não é só o tamanho do chão Que é essa coisa... Por quê? Não é só o tamanho do disability É muito louco 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 Legenda Adriana Zanotto 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 FANTASTICO FANTASTICO MESMO FANTASTICO FANTASTICO MESMO 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 FANTASTICO MESMO